Após quatro anos de instabilidade no sistema de acionamento telefônico, o SAMU agora tem um aplicativo para chamadas de urgência e emergência. Você conhece o Ligue 192 VoIP? Esse aplicativo há dois meses é a nova ferramenta do SAMU para chamadas de urgência e emergência. Carlos diz que ele é alternativo, porém muito mais eficiente que o sistema anterior. Para isso basta que o usuário esteja conectado a uma rede Wi-Fi ou a tecnologia 3G, 4G ou 5G. Carlos diz que o aplicativo de voz tem maior cobertura que o sistema antigo, por ligações. A grande vantagem desse sistema é a praticidade e a agilidade no atendimento. Ou seja, um exemplo, um usuário que mora na zona rural, por exemplo, ou de quase toda a zona rural, você sabe que tem conexão com a internet, rede Wi-Fi. Então, antes do aplicativo, esse usuário teria que se deslocar a uma distância longa ou até mesmo vir até o perímetro urbano para acionar o SAMU, para que o SAMU atendesse a esse paciente lá. Com o aplicativo, ele vai ter a comodidade de fazer essa chamada dentro da sua própria residência. Basta que ele esteja com esse aplicativo lá. Com isso, a gente vai diminuir consideravelmente o tempo de resposta de atendimento desse paciente. Caso a pessoa esteja sem cobertura de sinal do celular, Carlos diz que o solicitante pode pedir ajuda em qualquer lugar com internet para acionar o SAMU. Hoje a gente atende muitos acidentes e muitas vezes o solicitante passa próximo daquele local de acidente ali e ali não tem sinal de telefonia convencional. Então, ele tem que andar, às vezes, uma distância longa para conseguir chamar o SAMU. Mas, com o aplicativo, próximo daquele acidente, pode ser que tenha alguma residência ali que tenha internet, Wi-Fi. Ele pode aproximar dessa residência e, através do aplicativo, realizar essa chamada para o SAMU. Para usar o sistema, segundo Carlos, a pessoa precisa baixar o aplicativo. Seguir todas as etapas do cadastro não é difícil, pois ele ajuda com instruções. Após receber um código de registro, o acesso é liberado para chamadas. O atendente, ao receber o pedido, identifica quem acionou. Para você cadastrar esse aplicativo, é preciso que o usuário esteja no local, o primeiro cadastro, no local onde tem sinal de telefonia. Por quê? Quando ele for fazer o cadastro, ele vai ter que colocar o número de telefone lá. Quando ele coloca o sinal de telefone, o aplicativo enviará para ele, por SMS, um código para que ele valide esse cadastro. Então, com isso, vai diminuir bastante o número de trotes que a pessoa que vai cadastrar esse aplicativo. Se ele colocar um número lá que seja diferente do número que ele quer cadastrar, esse código não vai chegar para ele validar o aplicativo. O consórcio regionalizado do SAMU, baseado em Teoflotone, atende a 88 municípios dos vales Jequitinhon e Mucuri, uma população estimada de um milhão de habitantes. Caso a pessoa que solicite o serviço, através do sistema VoIP, esteja fora dessa área de cobertura, ela também será atendida por outra unidade regionalizada ligada ao sistema. Carlos ressalta que até trotes são reduzidos pelo aplicativo. Segundo Carlos, existem outros 10 consórcios do SAMU em Minas Gerais, já operando com o sistema VoIP. Se o usuário fizer uma chamada para o SAMU e ele estiver dentro desses 88 municípios, vai cair na nossa central. Se ele estiver fora de um desses municípios, vai cair em outro SAMU, que seja algum SAMU regionalizado, dentro de Minas Gerais, que é a empresa que presta o serviço de tecnologia de telefonia, também tem esse aplicativo. Então, se ele estiver fora desses 88 municípios, vai cair em outra central do SAMU, que seja também regionalizada em Minas Gerais. E a gente tem que ficar atento, porque essa é uma tendência, viu? Pode ser que, assim que expandir mais o VoIP, esse 192 VoIP do SAMU, e que a pessoa estiver recebendo, estiver colocando o aplicativo no celular, até porque a gente não sabe a hora que vai precisar. Mas ter lá, na hora que for a necessidade, for a ocasião, é muito bom. E assim, que crescer, tiver resultado, acho que outros operadores e outros setores de serviço público, quem sabe, vão adotar também. Então, é uma tendência. Vamos esperar. Eu já vou baixar no meu aqui para poder ter. Logicamente, não quero, né? Para mim, não. Mas se precisar alguém, eu estou lá para poder acessar no VoIP e também fazer o teste, para ver se eu sei mexer. Vai que na hora do desespero, vai clicar lá, não sabe o que fazer, né? E a tendência, e o que é mais legal dessa tecnologia, é isso. Você está em outras regiões, assim que acionar o aplicativo, ele vai direcionar para aquele local. Por quê? O GPS. Isso mesmo, o GPS já está ali. Então, é muita tecnologia embutida. Então, a gente, vamos... Eu já vou baixar para poder, por causa de curiosidade. Jornalista, você sabe como é que é, né? Já vai primeiro lá para poder aprender, para poder saber das coisas mais e simplificar mais a vida. É isso que eu estou querendo te dizer. É isso que eu estou querendo te dizer.